oi oi meus amores tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma homenagem pra mim pra você que é mãe de primeira e segunda de terceira de quinta de décima viagem brincadeiras à parte meu bem vai falar um pouquinho pra nós vai fazer uma homenagem eu quero parabenizar a todas as mães especialmente as mães do brasil e aqui do paraguai em especial a futura mamãe que é meu amor que está esperando a nossa rebequinha que ela já é mãe né dentro de mais ou menos uns 20 dias ela virá ao mundo então quero parabenizar todas as vocês mães hoje vocês hoje é seu dia é um dia especial tem que ser todos os dias da mãe mas como nós temos um dia marcado né então nós estamos parabenizando a todas as mães meus parabéns a todos vocês obrigada meu amor mas é realmente dia das mães é todo dia né que o homem tem que valorizar os filhos para mim hoje é dia de dar um trato na minha mãe né isso mostra também tira a máscara para ver o tamanho da venta é isso aí manda beijo um beijo para todo mundo para todas as mães especial tchau 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 e não tem presente melhor do que a paz a minha mãe está apresentando uma mandioquinha aqui mandioca paraguaia não tem presente melhor do que a paz como a Ezequiel fala a paz mãe essa é essa mandioca que é um homenagem as suas filhas não a mandioca é normal mãe eu mando um beijo legal para elas elas estão longe porque que não elas estão muito longe vai elas vão ver esse vídeo tá bom eu vou dar um traço na nossa mamis tá não mas não quero gravar não eu só quero tentar fazer uma filha eu vou gravar daí é eu só vou fazer uma filha um beijo meus amores mãe oi como que está sendo o dia das mães sem as filhas? tá tudo bem vai comer uma mandioca? quero explicar para vocês que a mãe está longe das outras irmãs das outras filhas são mais 3 filhas não é fácil né mãe ela perdeu as conquistas da filha por causa da becky que é neném a mãe vai ajudar aqui na bebê que é a Rebequinha né mãezinha sim ó e ela está fritando uma mandioquinha vai fritar a voz mas não frita você tem uma hora aqui está com saudade delas? estou com saudade mas eu vivo tocando viu ela está com saudade de vocês em breve a gente vai sair tá minhas amoras para vocês dar um prato de cheiro na Rebequinha morre de seu mãe dá um tchau para elas e aí e aí e aí e aí e aí